Continuando com nossa série sobre modos gregos, chegou a vez do mixolídio. Vamos nessa! Fala baixista, tudo bem? Rafael Duvali. Mais um vídeo aqui na nossa série sobre modos gregos e o modo de hoje é o quinto modo grego, o mixolídio. Se você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever abaixo e clicar no sininho do lado para você receber notificações de novos vídeos. Se gostou do vídeo, dê o curtir, dê um like para que o YouTube leve esse vídeo para mais baixistas. Caso tenha alguma dúvida, é só colocar abaixo nos comentários. O quinto modo grego é o mixolídio e ele é a escala do tom, no caso aqui o tom de dó, partindo da sua quinta nota. Então, a escala de dó... Quinta nota, um, dois, três, quatro, cinco, é a nota sol. Então, se eu toco a escala de dó partindo da nota sol, eu tenho o mixolídio. O mixolídio é aplicado em cima de acordes dominantes, acordes sete. Então, se eu retirar aqui um, três, cinco, sete, eu vou ter tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Aqui eu tenho a tétrade. E o que sobrou? Sobrou a nona maior ou segunda maior, que é o lá, a quarta justa, que é o dó, e a sexta maior, que é o mi. Fácil, não é? Como é que você vai aplicar o mixolídio no seu dia a dia? Uma maneira, a mais óbvia e simples, é quando pintar um acorde dominante, um acorde sete, você toca essa escala. Lembrando que, como eu ainda estou no tom de dó, tudo que eu estou tocando aqui é ainda a escalinha de dó. O que muda é que eu estou partindo da nota sol. Porém, as sete notinhas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, são as mesmas. Então, esse conceito é muito importante você ter claro para você, porque os modos gregos nada mais são do que um desdobramento da mesma escala. Ou seja, de uma única escala, o que muda é que você parte de pontos diferentes dessa mesma escala, dessa escala raiz. Como é que você aplicaria, então, o mixolídio em outra tonalidade? Simples. Você pega a escala do tom, vamos pegar aqui o tom de si. Qual que é a escala de si? Si, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido e si. Qual que é o quinto grau de si? Um, dois, três, quatro, cinco, a nota fá sustenido. Então, se eu tocar a escala de si partindo do fá sustenido, eu vou ter um mixolídio. Simples assim. É importante você, ao tocar os modos gregos, que você observe a sonoridade desse modo. Isso vai te ajudar muito na questão de quando você for criar melodias, criar solos, no sentido de escolher as melhores notas que façam sentido de acordo com aquilo que você quer passar. Então, suponhamos que agora o tom seja ré. Quinto grau de ré é a nota lá. Toco a escala de ré partindo da nota lá. Mixolídio. Tranquilo, não é? Então, comece agora a praticar o mixolídio em cima dos acordes dominantes. Coloquei na descrição do vídeo o link dos outros vídeos dessa série, falando sobre o modo jônico, dórico, frígio e lídio. Se tiver alguma dúvida, só falar comigo, coloca nos comentários abaixo. Também coloquei outros links importantes na descrição para você acessar os materiais do Toque Mais Baixo e vir estudar comigo. Tamo junto e até o próximo vídeo.